E aí pessoal, beleza? Vou fazer mais um service aqui Um mais tanque Aqui tava tudo cheio d'água Da outra vez que eu vim Tava tudo cheio d'água aqui Aí eu só Só cerquei um pouco da água Pra ficar Aí quando eu secasse mais um pouco Eu vim aqui pra terminar ele Terminar ele aqui dentro Vou quebrar essa Taipa Que um pouco me Consegui ter visão pra me alinhar ele Ficar retinho Saber tudo certo E mentira Tá? Tá? Vamos lá Vamos lá cavar ele já E eu jogo Terra seca aqui Tira aquela lama lá Maranhão na minha mão é encona Tem muito maré o material Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Dá elevação de um nível Isso vai encher tudinho E aí E aí, a chufra a jésbica, dá-tob-i. E aí, tô fazendo só uma valentinha aqui agora Pra Água sair depois Olha aí, a última parte aqui, ó Tá mais alta aqui por causa que já tem um tanque pro lado aqui Aí tá ficando mais alto, mas Olha o tanque que tá do lado, sabe? Não tem o que fazer, não? Tanque aí, ó Esse tanque aqui é 50 metros por 20 Quase 20, não dá, não chega a dar 20, não Dá um grande Fazer uma rampinha aqui pra ir subir com o trator depois as coisas E aí 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 Que já tem o do outro lado lá Vai erguer mais ele Futuramente Que vai fazer um tanque lá de baixo Vai dar mais uma erguida nele Que vai dar mais uma erguida nele Se não vai fazer um esqui, vem aí O que vai estar indo fazer E aí 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 Obrigado.